Após a reunião com o grupo de trabalho multimodal Manta Manaus, que estuda a viabilidade de um trajeto alternativo marítimo via Panamá-Amazônia, o deputado Adjuto Afonso propôs em plenário que a Casa Legislativa debata a regulamentação da navegação no Estado. Para isso, o parlamentar apresenta emenda para que a Frente Parlamentar de Portos e Hidrovias discuta o assunto. Nós sabemos que é urgente, necessário, uma regulamentação da navegação. Nós nunca conseguimos entender por que o Executivo nunca se propôs a fazer, a regulamentar a navegação. Fomos cobrados pela ANTAC, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, e a gente vai empurrando isso com a barriga. No governo anterior, chegou-se a fazer um esboço de um projeto de lei, mas não foi dado o andamento nisso aí. Um projeto de lei do Executivo Estadual já trata do tema, mas antes que chegue à Assembleia, o parlamentar quer discutir com o Sindicato dos Armadores, Capitania dos Portos e DENIT, a regulamentação das vias marítimas. Eu espero que essa mensagem, quando chegar aqui a esta casa, a gente já possa ter com essa frente organizada, com seus membros escolhidos, e a gente possa se debruçar nesse projeto e urgentemente aprovar.